O vice-presidente Michel Temer recebeu os ministros da Justiça e da Defesa para dar continuidade ao desenvolvimento do Plano Estratégico de Fronteiras. A prevenção à violência vai ser uma das medidas adotadas. A reunião durou pouco mais de uma hora. A partir de hoje, Ministério do Meio Ambiente e Receita Federal também fazem parte do comando do Plano Estratégico de Fronteiras, lançado em junho e coordenado pelos Ministérios da Justiça e da Defesa. O plano tem como objetivo combater os crimes na fronteira do Brasil. De acordo com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, também ficou decidida a criação de um plano de prevenção à violência. Nós já definimos reuniões técnicas com a Receita Federal para que nós atuemos, Ministério da Justiça, Ministério da Defesa, Receita Federal e Ministério do Meio Ambiente, nesses pontos vulneráveis. Se nós cruzarmos todos esses programas sobre a coordenação e essa ótica de prevenção na fronteira, eu acho que o resultado vai ser potencializado e nós vamos conseguir bons resultados. José Eduardo Cardoso disse ainda que durante a reunião ficou decidida a elaboração de um projeto de lei para dar destinação aos bens apreendidos nas operações. A ideia é fazer um projeto de lei que permita, através de algum mecanismo, seja depósito da quantia do bem em juízo, seja por alguma outra alternativa, você ter a liberação desse bem, seja para a utilização pelo poder público, seja para a venda, a leilão, e se ter alternativas que não impliquem nessa situação de absoluta irracionalidade que hoje existe.